MÚSICA Tinha trava, turva, turma, lorpa, lontra, curva, muda, contra, se virou Crema, 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 que os homens tão chegando Apanha, 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 são os homens no comando Pula, rola, rota, que idiota tá mandando Tira, vira, tira, é melhor ir circulando Leva o tipo, vem comigo, choque, mora, mora, mora e maia, mora e põe MÚSICA Tinha trava, turma, lorpa, 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 curva, muda, contra, se virou MÚSICA 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 A gente vai, a gente vai, vai, vai. A gente vai, vai. A gente vai, vai. A gente vai, vai. A gente vai, vai.